Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, segunda-feira chegou, né? Rapaz, eu fiquei uns dias sem fazer vídeo, mas já tô de volta aqui, depois eu vou mostrar uma novidade pra vocês aí, tô fazendo parte de um documentário, um filme, é rapaz, a gente tá fazendo um filme aí, depois eu boto o que é. Bom, seguinte, segunda-feira chegou, nós vamos fazer o que? Vamos visitar o nosso NPC, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Você vai ter que formar Essência de Aço e Fragmento de Riven, tá gente? Também, e você vai precisar fazer o que? Diz assim, esse NPC aqui, ó, com clave neutro, vamos falar com o Tenshin, beleza? Lá a gente vai trocar Essência de Aço, falando nisso, tem mais umas horas aqui ainda de farm, ontem eu farmei mil e poucas Essências de Aço na minha conta verde. Só no domingo eu queria formar muito isso aqui, esse bônus de dobro de recurso, vem bem raramente, acho que uma vez ou duas por ano, vamos fazer o que? Bom, vamos ver aqui, opa, nosso Tenshin, aqui tem uma interessante aqui, vamos falar comigo aqui, honra do percurso de aço. Temos aqui, opa, ó, temos três formas, hoje vai dar pena, porque o que acontece gente, ó, olha lá, temos três horas, quatro horas de evento, né? Então vai dar mais ou menos meio-dia até as duas da tarde, dá tempo ainda, hein, quatro horas de evento, é, vai dar quatro horas, até as três, na verdade, né? Até as, até as seis da tarde, até as três, dá pra farmar, beleza? Temos aqui três forminhas por 75 cento de aço, dá pra farmar isso aqui, gente, uma hora, uma hora e pouquinho, dá pra farmar uma horinha e pouquinho, tá? E temos o decodificador, eu não vou comprar forma que tem um pouquinho aqui, mas eu vou comprar o decodificador, custa 20 cento de aço, tá? E eu sempre deixo 15, 15 aqui, tem alguma coisinhas aqui. Vale a pena também, gente, você precisa de curva, trocar por isso aqui, tá vendo? Ó, trocar curvas, isso aqui é bom, viu, tá? E eu vou tentar rodar hoje aqui, farmar bastante hoje pra deixar plantas com 4 mil aqui, tá? Vamos lá dar uma olhadinha em outros NPCs aqui, vamos sair daqui, a gente vai lá na terra e vai trocar fragmento de Riven, tá? Deixa eu só, vou rapidinho pra vocês aqui, ó, aí o pessoal fala, como que eu, quanto que eu sei que eu tenho, ó, vou apertar a letra T aqui, ó, tá vendo aqui, ó, presta atenção, ó, tá vendo? Tô com o T apertado, certo? Vou colocar aqui, ó, cochetes, né? Vou colocar aqui, ó, essência de aço, tá vendo, ó? Vou colocar aqui, ó, vou dar um toquinho aqui, ó, certo? Já escreve aqui, de novo aqui, vou colocar agora fragmento, fragmento, fragmento Riven, tá vendo aqui, ó, certo? Aí você clica aqui, ó, certo? Eu troquei o que? Eu troquei isso aqui, ó, essência de aço, lembrando, pra você conseguir isso aqui, gente, tá? Mais um, só um adendo aqui, ó Você vai ter que fazer o seguinte Pra conseguir, você vai ter que fazer todos os pontinhos do mapa pintado em azul aí Tudo já piscando em azul, tá? No seu mapinha Tudo, tudo Aí você vai ter que fazer uma jornada também Nova guerra E também vai ter que fazer Zaliman É bem simples Quando você vai liberar esse alerta aqui, ó Tá vendo aqui, ó Esse alerta aqui de arbitragem É senão que você já pode fazer também o farm de aço Aí você vai ter essa chavinha aqui, tá vendo? Aqui fica no normal E aqui fica no aço Show? Beleza? Deixa eu pegar o treino de novo aqui Rapaz, eu tirei a mensagem ali Uxi, vamos lá Vamos lá Agora o fragmento de Riven, tá? Fragmento Riven, certo? Aqui, ó E o fragmento de Riven Você consegue em mapas aleatórios Não tem tanta preocupação, né? Tô com 5 mil e pouco aqui, beleza? A gente vai usar 30 desse aqui por semana Provavelmente, tá? Então você vê que tem bastante ali Dá pra armar do último ontem Vamos lá, então a gente vai fazer o quê? Vou vir na terra Vou vir aqui, ó Na vigia de ferro Lembrando pra você ter acesso aqui, ó Você vai ter que fazer a jornada do Heros Corrente de Heros Senão você não tem acesso aqui Faz, ó Rapaz, faz a jornada O pessoal tem preguiça pra ver a jornada, meu amigo Faz a jornada Faz também a... Nova Guerra Zariman Agora também você tem a jornada pra poder fazer o The Sword of Vels Precisa fazer, hein? Viu, tá tudo branco? Aconteceu Alô? Rapaz, tá dando uns bugs meio... Puxa Puxa, o que diabo aconteceu aqui? Nem eu sei mais Pela... Rapaz, o Warframe sempre inova com os bugs, né? Sei lá, rapaz Tá continuando gravando, né? Continua Vamos ver aqui Bom, a gente vai fazer o quê? Esse Warframe É muito louco, rapaz Bom, seguinte Vai trocar aqui, ó Com esse NPC Com o Paladino Vamos trocar aqui Trinta fragmentos de Rivens Vou pegar dez aqui Gastar dez aqui E dez aqui Pra pegar curva, tá? Então aqui é o Riven aleatório Temos aqui Pistola Hum... Trinta mesmo aqui Mais um outro Riven aqui Vê o quê? Hitgun É... 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 Show Lembrando que Só na semana que vem Vai estar disponível Agora deixa eu sair um pouquinho daqui A gente vai no outro NPC Fazer um tourzinho aqui Segunda-feira, rapaz Você tem aí, ó Tem semana inteirinha Pra fazer isso aqui Não fica com... Com frescura Nada, mas não tem o tempo Tem, sim Ó, seguinte Vou até deixar o jogo solo aqui Ver se vai melhorar alguma coisa O que a gente vai fazer, gente? A gente vai vir aqui Na terra mesmo, tá? Também aqui, ó Acampamento Peregrino, certo? Pra ter acesso aqui Você vai ter que fazer A nova guerra que libera isso aqui Tá? New War Aí você vai ter acesso aqui E aqui no NPC No Cal Você vai progredindo Vai fazendo as missões com ele E vai progredindo O sindicato dele aqui também Mas isso é mais fácil Tá? Rapaz, tá meio lento Pra carregar as coisas aqui, hein? Sei lá o que tá acontecendo Não é o meu PC, não Oxi Se me carregar rapidinho Hoje tá meio zicado, hein? Pra eu reiniciar o PC Pode ser alguma coisa Que eu zica aí Quando eu tenho a placa de vídeo Olha Tá dando uns crepes, rapaz Depois eu tenho a placa de vídeo O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá Né? Tá dando uma Vou reiniciar depois daqui Bom, seguinte A gente vai ter que ir no Cal Tá? A missãozinha aqui Pra dropar provisões Show? Imortal Detrutor de véus Esmaga robôs Ah, tá isso aqui É um pouquinho mais chato Esse aqui, gente Vai ter um ponto Que Vai ter um ponto no mapa Que você vai ter que soltar Essa caixa, tá? Você tem que chamar os bichos Pra matar Esse aqui eu não consegui fazer ainda Beleza? Show O que a gente vai fazer aqui agora Pegou as provisões Dá pra ganhar R$105,00 Você vai vir aqui no Tipper E comprar mercadoria Aí vai ter os itens pra você pegar também Mas eu venho entrar isso aqui Tá vendo? Um fragmento de Arconte Custa R$90,00 Certo? E eu tenho aqui R$290,00 Vou comprar aqui Na semana você consegue Falar R$105,00 R$105,00 Acho que é Uma coisa assim Show Aproveitando também Vou fazer o que? Eu vou dar uma olhadinha aqui Qual que é o cristal Que tá disponível aqui Temos Opa, um azulzão aqui 20% de chance Tá vendo aqui? O que acontece? 30% de chance No seu é o seguinte Quando a gente faz a missão Na semana Se não vir informado em tal Ele vai acumulando 40%, 60%, 80% Aí vai Show E aí tem aqui um azulzinho Isso aqui é bom pra fazer Da armadura E você tem aqui Espionagem Prefiro fazer sozinho Começou a desinharia em defesa E matar a corujinha Nada Nada complicado Beleza? E aí você vai Tá formando o seu Seu cristal de aconte Agora Deixa eu ir pra navegação Ask Navegação A gente vai dar um pulinho Saber onde agora? A gente vai dar um pulinho aqui Aqui em Pode ser aqui? Não, não Aqui, pera aí Opa, desculpa Perdei errado A gente vai aqui Em Zariman Num dormitório Agora tem isso aqui também Aqui em Zariman Num dormitório Tá vendo aqui A gente vai visitar lá Que agora tem um NPC Que também tem alguma coisa interessante Pra conseguir Essas moedinhas aqui Você vai ter que fazer o que? Farmar As patas Né? É pata Esqueci o nome do negócio lá A pata da minhoca ali Eu te mostro E aí você vai ver Se vale a pena ou não Eu consigo que você faça Pelo menos umas duas vezes por semana Três por semana Tá? Pra dar uma farmadinha aqui Ó Agora não deu aquele lag Tá dando os lags? Não sei o que tá acontecendo aqui Depois eu vou reiniciar o PC Deixa eu ver Vamos lá Vem com esse NPC aqui Lembrando Pra ter acesso aqui Você tem que fazer A corrente Eu tô pensando na Tem que fazer o destrutor de véus Aqui só Zariman Só Zariman Vamos lá Qual que é só uma mercadoria Que não é disponível Vem mercadorias Oh, ia Tem três Riven Dois Riven Bom, é o seguinte Aqui é um Riven Ah, fiz escopeta Tem uma semana, né? Seis dias, tá vendo? Vale a pena Isso aqui é culpa-corpo Tá? O que eu tô fazendo com Olha, tem as cuvas também Mas Cinco mil cuvas? Por dez? É uma vez que você fizer É as garras de patos, né? De patos Da minhoca lá Tá? Então ele pede ali, ó Garras de patos Se você fizer Quando você fizer a missão aqui em dúvida E matar aquela minhocona, certo? Se você fizer no normal Você ganha dez garras de patos Se você fizer no aço Você ganha quinze Beleza? Então aqui teria que fazer uma Três Certo? Então trinta Quarenta E tem esse aqui também Qual que é isso aqui? Inimigos receberão Quarenta e cinco por cento de dano Para cada efeito de status Glacial O legal é isso aqui Eu tô comprando Tem nove horas, gente Tá vendo? Eu tô comprando aqui, ó Tem que comprar Tem que ter vinte e um, né? Custa vinte Aí a gente tá meio que refeito Tá vendo? Comprei também Não posso comprar mais, ó A gente vai esperando vir Show? Então você tem a disposição aqui Ah, tem mais uma Isso aqui não vale a pena Porque é diagrama Tá vendo, gente? Se fosse pronto Mas não vale a pena O que vale a pena São os dois rivens Os dois rivens E talvez Eu prefiro não comprar aqui Por mais que é cinco mil Curva não valeria a pena não Eu prefiro comprar só esse toque aqui Falou? Rapaz, tem alguma coisa Dando zica aí Falou, gente Antes que o PC reset Eu sei o que vai acontecer Deixa eu ficar aqui no vídeo Aproveitando Te convidar a participar De nossas lives De segunda a sexta Na Twitch A partir das oito horas Temos clã Temos também Discord Tiramos dúvidas Então você vem aproveitar aí E venha show com a gente Beleza? Então tem aí Quatro rivens Tem também uma curvinha ali Uma outra curvinha Se quiser comprar Mas a forma não vale a pena não Beleza? Deixa eu ficar aqui no vídeo Espero você mais tarde Na nossa live Na Twitch Até mais Valeu Ah, também tem live simultânea Twitch com o Trovo Twitch com o The Live Faz uma live com o pessoal Poder assistir Sem comercial nenhum Então você tem a Twitch Se tem comercial Mas você tem acesso A outra live sem nada de comercial Falou? Deixa eu ir no vídeo Até mais Valeu, tchau Hoje estamos normal Hoje tem live normal Até daqui a pouquinho Valeu